Ontem a gente falou sobre as mudanças na esplanada dos ministérios depois da indicação de Flávio Dino para o STF. E nessa manhã, quem comentou sobre o assunto foi Simone Tebbit, atual ministra do Planejamento. Na manhã de hoje, ela disse que não foi sondada e nem convidada para ocupar nenhum cargo. Ela também defendeu a divisão da pasta. Mas quem vai encontrar como é que pode ficar e os ministérios, e se Simone Tebbit vai mesmo assumir o comando do outro ministério, é a nossa repórter Neila Guimarães. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, ela disse que não foi sondada, mas sim, o nome dela é um dos aventados para ocupar a chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas claro, ainda não tem nome que foi escolhido pelo presidente Lula. Vale destacar, antes de falar de nomes escolhidos para o MJ, existia a possibilidade, houve uma conversa sobre a divisão, sobre dividir o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Nesse caso, haveria, então, que ter dois ministros, a escolha de dois ministros, mas de acordo, inclusive, com o ministro Padilha, essa divisão dentro do Ministério da Justiça não vai acontecer. Sendo assim, vamos falar sobre os nomes que estão sendo ventilados para ocupar, então, a cadeira de chefia lá no Ministério da Justiça. Entre eles, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli é o mais falado para ocupar essa vaga lá dentro do próprio ministério, nome que não agrada a grande parte do Partido dos Trabalhadores, Partido do Presidente Lula. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, como a gente acabou de dizer também, é um dos nomes cotados, ela que disse que não foi sondada, mas apesar de já chefiar um dos ministérios, que é o Ministério do Planejamento, a gente sabe que o Ministério da Justiça é um dos mais importantes da Esplanada que ganha muito holofote do Palácio do Planalto. Pois bem, outro nome que está sendo cogitado, que está sendo ventilado, é de Jorge Messias, ele que é o chefe da Advocacia-Geral da União e que tinha o seu nome sondado ali na lista dos três nomes para ocupar essa vaga da ministra Rosa Veiga no Supremo Tribunal Federal. Então, mais um nome, mais uma possibilidade para o presidente Lula. Outro nome que também vem do Judiciário, do ministro aposentado, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Falaram com ele a respeito desse assunto, ele que disse que hoje é apenas um advogado e que não tem pretensões políticas. Ele que seria um bom nome para o presidente Lula, é um nome de confiança do presidente Lula e também é um nome que não prevê, que não tem pretensões políticas, então seria um nome bom para estar dentro do Ministério da Justiça. Então, esses são os nomes mais falados. Claro, a gente tem que aguardar a posição do presidente Lula enquanto ele não volta da viagem do Emirados Árabes, do Catar, ele que, inclusive, depois da COP28 vai visitar a Alemanha, ou seja, o Lula fica dez dias fora. Nesses dez dias, cabe a nós jornalistas, então, ir atrás de fontes, ir atrás da bancada de oposição e da bancada do governo para entender quais os nomes mais cotados para essa vaga que vai chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E é bom deixar esse detalhe, né? Porque o Flávio Dino não vai deixar o Ministério da Justiça, não vai ter um interino, ele vai ficar como ministro até o dia da sabatina no Senado. Então, além de cuidar do Ministério, ele vai ter que bater perna aí no Senado para poder convencer os senadores e a gente vai ficar de olho também nesse caminhar aí do Flávio Dino para convencer todo mundo a votar nele para essa vaga que ele foi indicado ontem. Obrigado, Neila. Obrigado, Neila.